Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da defesa, Raul Jugman, anunciou que vai se encontrar com o colega de pasta da Colômbia para fechar acordos no combate ao tráfico de armas e de drogas. Do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem mais informações para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Essa reunião deve acontecer na próxima terça-feira. Segundo o ministro da defesa, Raul Jugman, há o receio de que armas usadas pela guerrilha na Colômbia sejam enviadas ilegalmente ao Brasil. Bom, e falando de segurança pública, hoje mais de 300 militares vasculharam a penitenciária agrícola de Monte Cristo em Boa Vista, Roraima. Assim que o dia amanheceu, eles entraram na unidade vasculhando teto, paredes, muros, as grades ou o piso do local em busca de armas, drogas e munições, por exemplo. De acordo com o ministro Raul Jugman, a operação contou com o uso de aparelhos de raio-x, uma máquina que ajuda a detectar a presença de túneis e cães treinados para encontrar drogas. Ainda, segundo o ministro da defesa, outros presídios, presídios do Amazonas, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul também devem passar por vistoria. Roberto. Tá ok. Obrigado, Luana, pelas informações. Em 2016, o governo federal arrecadou com impostos e contribuições um total de R$ 1,290 bilhões. O montante registrou uma queda de 2,97%. Esse resultado de 2016 representa queda real de 2,97% em relação a 2015. De acordo com dados do Fisco, a arrecadação refletiu no ano passado o nível de atividade econômica. A produção industrial recuou mais de 7,5%. As vendas de bens e serviços caíram cerca de 9%. Houve queda também no valor em dólar das importações, apesar do aumento na massa salarial. Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malakias, além dos fatores econômicos, 2016 foi um ano que o governo fez menos parcelamentos de impostos atrasados em comparação ao ano anterior, o que também refletiu na arrecadação. Esse desempenho reflete o resultado, a interferência dos fatores macroeconômicos, mas também de outros fatores que não estão ligados à economia, como, por exemplo, os parcelamentos especiais. Em relação a 2015, nós tivemos uma diminuição no reclamamento dos parcelamentos, o que não voltou a ocorrer em 2016. Claudemir Malakias disse também que a queda na arrecadação só não foi maior por causa da repatriação de recursos do exterior, o que permitiu um extra de quase 47 bilhões de reais aos cofres do governo. De acordo com ele, ainda é cedo para fazer qualquer previsão para 2017, mas há sinais positivos de confiança. E você conhece algum tema interessante que pode virar selo? Pois é, até a próxima segunda-feira, os Correios vão receber sugestões para selos que serão emitidos em 2018 e 2019. Temas sobre cultura popular, fauna, flora, meio ambiente e turismo podem ser sugeridos. As ideias vão ser encaminhadas a uma comissão que vai escolher as 15 melhores para serem transformadas em selos. Desde o ano 2000, quando o programa foi lançado, os Correios recebem, em média, 1.300 sugestões por ano. Os interessados em participar devem preencher um cadastro disponível no site da empresa que aparece aí na tela para você. Foram aprovadas novas regras para o pagamento de juros do cartão de crédito. A novidade é para o chamado crédito rotativo e pode beneficiar os consumidores que não conseguem pagar a fatura total no vencimento do cartão. O cartão de crédito caiu no gosto do público. Eu uso. Sempre que eu posso, eu procuro pagar tudo com cartão de crédito, porque você também ganha pontos. Isso é uma vantagem adicional. E na hora que chega a conta, este aposentado sempre paga a fatura à vista. É porque realmente, se você deixar de pagar, os juros são exorbitantes e aí começa uma bola de neve que você não acaba nunca mais. Mas nem sempre é assim. Muita gente paga apenas o valor mínimo da fatura. E daí, sobre o valor restante, os juros são altos, muito altos. É o chamado crédito rotativo. Nesta modalidade, os juros, segundo o Banco Central, chegaram a 484,6% ao ano em dezembro do ano passado. As operadoras já oferecem o parcelamento da fatura ao cliente, mas os juros são cumulativos. E na prática, a dívida original acaba multiplicada muitas vezes. Foi para incentivar a redução dos juros cobrados que o governo baixou uma nova norma, que vale a partir de abril. Se o cliente não conseguir pagar o total da fatura num mês, a operadora só poderá cobrar os juros do rotativo por mais 30 dias. A partir daí, terá de negociar com o cliente o pagamento à vista do valor restante ou parcelar o saldo devedor. A regra também visa diminuir a inadimplência no país. Segundo o Banco Central, a falta de pagamento no cartão de crédito rotativo atingiu 59% entre empresas e 37% entre pessoas físicas no ano passado. Toda vez que você tem uma melhor previsibilidade, você tem uma mudança do perfil de risco das operações e a expectativa é sim que a inadimplência tenha uma queda e as próprias taxas de juros também passam a refletir essa nova situação. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, anunciou agora há pouco que em fevereiro a bandeira tarifária vai continuar verde. Ou seja, não haverá cobrança de taxa extra para os consumidores. Criadas pela agência, as bandeiras tarifárias são uma forma de recompor os gastos quando o país precisa utilizar a energia das usinas termoelétricas, que é uma energia mais cara do que aquela gerada pelas hidrelétricas. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto